A bunda dele aí, ó. Com ele no meio e uma pra trás, uma pra trás. Cuidado com o braço no meio aí, ó. Uma pra trás, Terrinha. Boa, vai, 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 vai. É sua agora, é sua agora. Sai dele, vai, 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 pula, pula, pula. É 15 segundos de frente. Boa, 15 segundos, Terrinha, 15 segundos. Faça pra cima. Sai dele, sai dele, sai dele de novo. Faça pra cima, Terrinha. Vai, 10 segundos de frente. 10 segundos, 10 segundos. É brinthes até o final, bora aí. É brinthes até o final. Boa, boa. De novo, de novo, de novo. Ah, boa, brinthes. Campeão. É nóis. É nóis. Tudo nóis, nada deles. É tudo nóis e nada deles. Porra. Uuuuh. É nóis. É nóis, é campeão. Boa. Mais uma pra conta. Boa. Aê, gigante do tatame. on. Boa, Draculino. Ah, ho, uhô. Los. 버aaa. O rei dos Mets O rei dos Mets Henrique E o rei com o Clebão